É o pokémon e o piote, nós vai estourar tua chota Vou te comer de frente, ele vai te comer de costa Ele vai te comer de costa, ele vai te comer de costa Então joga, então joga, 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 tudo na piroca Então joga, 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 tudo na piroca Joga, joga, joga tudo na piroca Então joga, 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 joga tudo na piroca Então joga, 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 joga tudo na piroca Então joga, joga, joga tudo na piroca Então joga, joga, joga tudo na piroca Joga, 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 joga tudo na piroca Joga, 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 joga tudo na piroca